Oi meninas, de novo eu aqui. O que você tá fazendo? Preparando um gulasse. Dá tchau pras meninas, Sophie. Não vai ser não, ela já tá de mal com a vida. Começamos fazendo gulasse cortando mais ou menos um quilo de cebola, picadinha. Né, Carol? É, falta só a choradeira. Pois chora. Não, ainda não porque eu molhei a cebola. Eu já tô pra chorar só em chegar perto. Os olhos já tá ardendo aqui, falta só 10 de cebola do agro. Pois então tá, depois que tu terminar de cortar toda a cebola picadinha, aí eu venho de novo pra mostrar a outra etapa, a segunda etapa do gulasse, tá bom? Tchau meninas, até depois. A segunda parte do gulasse é dourar a cebola, deixar bem douradinha. A carne já tá picadinha e temperada só com alho, porque o sal a gente coloca por último. Pra dar o gosto à carne. É, pra não endurecer também. Essa cebola tem que dourar bastante. Essa é a segunda etapa. Depois que dourar a gente coloca a carne. E deixa cozinhar por mais ou menos 3 horas. Acrescentando de pouquinho em pouquinho a água, água quente. Ah, e depois que coloca a carne, devemos colocar a páprica. Eu coloco a páprica doce, normalmente é a páprica picante. Mas como aqui ninguém pode comer picante, então eu vou colocar a páprica doce. Que dá no mesmo. O segredo desse prato, desse gulasse, é a quantidade de cebola. Mas não fiquem com medo de fazer, devido a um monte de cebolas aqui, tudinho, ela se desmancha. Ela se desmancha e não sente muito o sabor da cebola. A Carol pode garantir, porque ela gosta dessa carne, mas não gosta de cebola. Eu não como cebola, não como verdura. É. Eu volto pra vocês com a terceira parte. Tchau, menina. Agora, coloquei a carne. Eu vou deixar aqui a carne, junto com a cebola. Vou deixar aqui, não vai pregar. Tá bom, deixa aqui. E agora, vai criar um pouco de água. A páprica. Páprica doce. Mostra aí. Peraí, não dá pra ver? Agora, vai deixar refogar pra ter um pouquinho da água própria da carne. Depois, acrescenta um pouco de água quente. O arroz já tá ali, cozinhando. Arroz branco. Só no alho, sal e um fio de óleo de oliva. Pronto. Agora, vai ficar aqui um pedaço pra criar e refogar. Depois, a gente volta já pertinho de ficar pronto, meninas. É, mas tem que esperar três horas de cozimento. E pra não pregar a carne e não queimar, tem que ficar acrescentando água quente. Até depois. Tchau. Tchau.